Oi, amores! Iniciando mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, como está aqui no título, fizemos novo orçamento pra casa, gente. Sim, fizemos outro orçamento e dessa vez é o penúltimo orçamento em nome de Jesus. E nele a gente comprou algumas coisas pra o lar. Não somente as coisas que o pedreiro pede, né? Em quesito aí da construção. Mas compramos dessa vez algumas coisinhas pra o lar. O que foi? Comprei a pia. Quero mostrar ela pra vocês. Tô esperando ela chegar, tá? Mas eu tirei uma fotinha lá na loja e eu espero, gente, de verdade, que ela caiba no meu banheiro. Comprei também um acessório pro banheiro. Foi comprado aquele vidrinho que eu esqueci o nome, também. Mas que dá claridade pra o banheiro também. Então, assim, foi comprado algumas coisas e vocês vão ver durante o vídeo. Outra coisa, toda a minha mudança, eu tô aqui no meu quarto. Gente, tá um calor, um calor. Eu vi que tem várias pessoas aí no frio, né? Em vários estados. Mas aqui no Nordeste tá muito quente. Graças a Deus, assim, porque eu amo verão. E nem tá verão, né, gente? Mas eu amo o sol. E aí, enfim, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar que a mudança... Eu tô derretendo, ó. A mudança já chegou na outra casa, tá? No meu novo lar. Quando eu for lá, daqui a pouco eu tô saindo pra resolver umas coisas com a minha mãe de novo, sim. E ainda nesse vídeo, eu vou levar vocês junto comigo pra comprarmos as tintas da casa. Como eu estava falando, gente, ó. Tive que parar um pouquinho porque tá muito quente, sério. Mas, como eu estava falando, vou escolher as tintas da casa hoje. Eu vou priorizar o branco gelo, gente, porque é uma cor que eu amo. É uma cor que eu pintei na casa que a gente morava, né? A casa alugada. E é uma cor que já tava lá também, tá? A gente vai permanecer no branco gelo porque é tipo um cinza, sabe? Um cinza clarinho. E é uma cor que eu amo. Gosto de casa clara. Agora, vamos ter que escolher uma outra cor pra combinar com o branco gelo. Vamos comprar três latões de tintas. E aí, lá na loja eu vou ver as cores disponíveis. Vou tentar gravar pra vocês um pouquinho lá. Minha gente! E é isso, ó. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu tinha iniciado o vídeo mostrando o andamento da reforma, só que eu apaguei, gente, porque tava muita poeira mesmo. E aí, eu vou deixar pra gravar amanhã. Provavelmente, esse vídeo já vai ter saído, tá? Então, vocês acompanhem esse vídeo daqui, que o próximo vocês vão ver o andamento da reforma, que tá quase pronto. Tá quase, gente. Tá quase. Estão nos detalhes, né? E eu quero que vocês assistam tudo, tá bom? Então, vem comigo. Vou mostrar o que tá aqui, porque eu já trouxe o kit de acessório de banheiro comigo. Tá aqui no quarto. Depois, eu vou mostrar aqui o meu quarto à noite, tá? Quando eu chegar, porque agora a gente também tá de saída. Então, é isso. Mas, antes de sair, eu vou mostrar pra vocês aqui o kit. O kit de acessórios é esse aqui, gente, ó. Escolhi esse daqui. Tinha três opções lá, que era esse aqui com vidro, o de plástico e um todo de alumínio. O kit completo de alumínio. O de plástico era muito frágil. Esse daqui, maravilhoso. Eu achei ele lindo. E o todo de alumínio era o mais caro. Eu paguei nesse daqui. Eu sei que vocês gostam de saber o preço. Ó, cento e trinta reais. Então, o valor foi esse aqui, ó. E aí, aqui não vem tudo isso, tá, gente? Ele é cinco peças, mas aqui tem mostrando algumas opções, ó. Espero que vocês estejam vendo, mas dá pra ver. E aí, ele é cinco peças. Tem tudo certinho aqui. E esse é o kit do meu banheiro. Com saboneteiro, esse espaço aqui pra colocar shampoo, toalha. E aí, vamos ver como é que vai ficar quando pôr no banheiro. Mas eu tô apaixonada, gente. Ele é muito lindo. Tem que ter só cuidado, né? Porque é de vidro. Mas ele é muito fofo. Eu amei, sério. E aí, quando pôr no banheiro, vocês vão ver, né? Nos próximos vídeos aí. Só que eu quero colocar ele e a pia. A pia é com balcão, com tudo. Quando pintar. Então, vocês não percam os próximos vídeos. Que com certeza vocês vão ver ele montado. É, o banheiro pintado, tudo direitinho. Já o outro acessório que a gente comprou de banheiro foi, é, essas janelinhas aqui, gente. Esse desbasculhante. Acho que é assim que se chama, né? Então, compramos. Só que pra o meu banheiro lá, ele é um pouco menor. Então, o vidro é um pouco menor. Esse aqui é mais comprido. O de lá é só um pouquinho menor pra dar a claridade do banheiro. Gente, sério. Isso aqui clareia o banheiro. Então, perfeito. Eles já colocaram lá no meu banheiro. E esse aqui é o banheiro. O meu banheiro também, né? O banheiro da casa da minha mãe. Depois eu vou mostrar ele completo aqui pra vocês. Mas é a mesma coisa do meu banheiro. Vai ser a mesma coisa do meu banheiro lá da minha casa. A diferença é que esse aqui, ele é maior, pouca coisa. Mas ele é maior, gente. Não é pouca coisa, não. Ele é um pouco maior mesmo. E aí, gente, é isso. Então, agora eu tô saindo. E quando eu chegar, eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Já estou aqui na loja, gente, ó. E já estou aqui escolhendo as cores. Como eu falei pra vocês, eu quero o branco gelo. Que nem essa tonalidade assim, é um cinzazinho, né? Então, eu quero esse branco gelo. Agora, que cor eu coloco com branco gelo? Gente, que dúvida cruel. Sério, vai ser luxo. Esse aqui, ó. E aí, eu tô na dúvida qual cor eu escolho. Não sei se eu pego esse mafim. A areia é a cor que já estava. Eu já abusei dessa cor areia. E aqui, tô na dúvida. Ô, gente, acho que eu vou levar esse rosa tradição aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Acho que vai ser essa cor com o branco gelo. Tava pensando em levar o mafim, mas o mafim é quase a tonalidade do areia. O areia é o que já estava também. É o que eu já comprei. E aí, isso é um pouco mais claro, né? Mafim pra areia. Eu tô pensando em levar esse rosa tradição. Vim finalizar o vídeo, gente, ó. Acabei de chegar, mas antes de finalizar, né? Deixa eu vir aqui explicar pra vocês. Comprei as tintas toda suada. Comprei as tintas e troquei a cor lá, gente. Eu comprei o mafim. No final, acabei escolhendo a cor mafim. Se vocês não sabem, eu vou deixar aqui. Eu tirei uma foto lá. E aí, já chegou as tintas também. Já tá aqui. Então, vai ser branco gelo e mafim. Eu fiquei naquela dúvida, porque eu acho o mafim muito, assim, parecido com a cor de areia. E a cor de areia é a cor que eu já tinha pintado. A outra casa que a gente morava. E também já tá lá na outra casa, né? Só que a gente mudou tudo na reforma. Então, tá bastante sujo lá. Resumindo, vai ficar, gente. Eu espero que fique maravilhoso de lindo. Porque, como eu falei pra vocês, eu gosto de cores claras. E aí, vai ficar branco gelo e a cor mafim. As cores lá, quando ficar tudo pintadozinho, eu vou vir sempre tá mostrando pra vocês. Acho que próxima semana já começa a pintura da casa. Mas é isso. E bora lá. Eu vou mostrar agora aqui a vocês o meu quarto. O quarto que eu estou, né? Com o meu esposo. Que é o meu antigo quarto. Então, vem comigo que eu vou mostrar a vocês tudo. Mini tour pra vocês aqui do quarto, ó. Então, a entrada do quarto é muito parecido, gente, com o meu quarto lá da minha casa, né? Então, ó. O quarto aqui é todo na cerâmica até as paredes. Aqui a minha janela. A janela lá também vai ficar exatamente assim. Depois eu mostro pra vocês, mas é uma janela de vidro. A minha mãe já trocou. Futuramente eu vou trocar de lá também, mas por enquanto vai ficar aquela. E aí, gente, eu quero quase assim. Praticamente assim, igual o meu quarto aqui. Aí aqui, janela, né? Minha mãe colocou essa cama de solteiro, que aí já tá cheio de coisas. Nossa TV tá aqui. Não levei pra lá. A TV aqui é tudo roupa. Aqui é muita bagunça, gente. Tô mostrando pra vocês assim. Aqui são aquelas coisas que eu lavei no vídeo anterior, né? Ficou aqueles pratos pra me lavar. Então, já lavei, tá ali naquele saco. E, gente, é isso. Então, ó. Aqui tá o kit que eu mostrei pra vocês de vidro. Tudo bagunça. Nossas fotos. Então, essa cama de solteiro aqui é pro meu sobrinho vir. Quando ele vem pra cá, ele dorme aqui. Minha mãe colocou depois que eu casei, né? E ficou um quarto pra visita, gente. É um quarto de visita hoje em dia. Nossa cama. A cama de casal ali. E aqui é o banheiro, gente. Exatamente igual lá na nossa casa. Ó. O banheiro vai ficar exatamente assim lá. Só que, como eu falei pra vocês, esse aqui é um pouco maior. Então, ó. O banheiro. O meu banheiro aqui. E olhem. Eu sou apaixonada nesse meu banheiro. Já tem box, tudo direitinho aqui. A janelinha que eu falei pra vocês, né? E, gente, então esse é o meu banheiro. Coisa linda, assim. Eu sou apaixonada. Olhem a cerâmica quando minha mãe colocou. Bem fofinho. Bem menininha. Eu tinha quantos anos, meu Deus? Nem lembro, gente. Mas acho que uns oito anos atrás, dez anos atrás. Não sei. Eu nem era noiva ainda. Mas é isso. Bem antes, gente. Eu tô o quê? Eu tô com o meu esposo faz sete anos e três meses. Então, bem antes disso. E aí, esse é o meu quarto. Não liguem essa bagunça, gente. Aqui, gente, ó. A tonalidade de areia. Aqui é a sala da minha mãe. Um pouco da sala. E aqui ela pintou da tonalidade de areia. Então, essa é a cor de areia. Que eu achei que o marfim que eu comprei é quase essa cor. Eu vou deixar a foto aqui passando pra vocês... É... Colocarem a opinião de vocês. Ó, o esposo passando aqui. Pra vocês colocarem a opinião de vocês e me dizer se não é a mesma tonalidade. É quase a mesma cor. Eu não sei exatamente quando pintar. Mas eu queria ter trocado, né? A cor de areia. Acabei comprando o marfim. Que eu acho muito parecido. Mas é sobre isso. São cores claras. Cores que eu gosto muito de casa clara. Então, é branco gelo. E essa cor aqui. Na verdade, essa cor não, gente. A cor marfim. Que é muito parecida com essa. Mas vocês só vão ver mesmo. E eu também. Quando a gente pintar lá. E aqui está, gente. As tintas, ó. A notinha. É... O branco gelo. Só tinha dessa marca aqui. E aí, a cor marfim. É daquela outra marca. São marcas boas. Eles falaram. Eu conhecia só essa aqui. Mas, enfim. O importante é a gente já ter comprado as tintas. E depois começar a pintura. Mas, antes disso. No próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Como tá o andamento, né? Dá a reforma lá, tá bom? Então, vocês acompanham, gente. Não perdem nada. Aproveitando que eu tô aqui na cozinha. Ó. Vou mostrar até meu lookinho pra vocês. Maridão acabou de chegar. São mais de seis horas da noite já, gente. E aí, ele trouxe coisinhas pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês. Já que é vlog, né? É um estilo vlog já esse vídeo. Então, vou mostrar pra vocês. E olhem o armário da minha mãe. Que coisa mais linda. Perfeição, af. Sou apaixonada nesse armário dela. E aí, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. O que o maridão trouxe pra mim. Ele trouxe milk shake, gente. Af, maravilhoso. Tava querendo mesmo. Af, mosca. A mosca passando aqui, gente. Trouxe esse bolo. Ai, meu Deus. Que delícia, gente. Olha isso. E aí, trouxe pão. Eu já tinha comprado, gente. Eu fui na rua, né? Comprei pão. Ele trouxe outra bolsa de pão. E trouxe o meu queridinho. Eu sou apaixonada por esse... Esse tipo de pão aqui, sabe? Sou apaixonada. Então, é isso. A minha mãe já começou a fazer a janta ali. Graças a Deus. Então, o vídeo é esse. Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Foi um tipo vlog, né? Porque eu mostrei aí várias coisas no mesmo vídeo. Mas, é... Tô muito feliz porque a gente já comprou, né? Algumas coisas pro banheiro. Graças a Deus, gente. A loja não trouxe, tá? É... A pia que eu comprei, né? É uma pia com balcão. Já vem espelho também. Maravilhoso. Eu vou deixar a foto passando aqui. A foto que eu tirei lá na loja, né? Quando eu fui comprar. Mas, vocês só vão ver mesmo também, assim, quando for montado e quando for colocado no banheiro. E eu espero que caiba lá direitinho. O pedreiro falou. O pedreiro falou que vai caber direitinho. Porque eu comprei. E aí, quando eu fui perceber, ele já tinha colocado toda a encanação. Meu Deus, eu fiquei louca. Mas, é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve. Eu peço em todos os vídeos. Se você é novo por aqui e não é inscrito no canal. Se inscreve, tá bom? Aproveita e deixa o sininho de notificações sempre ativado. Porque, assim, vocês vão receber sempre em primeira mão. Todos os vídeos que eu postar, eu tô com sede. E deixa também o seu like. Muito, muito like. Aproveita e deixa o seu comentário. Eu amo responder vocês, tá bom? Amo também saber a opinião de vocês. Agradeço demais o apoio de cada um. Que vocês sempre comentam, né? Tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Então, assim, apoio pra mim. Me motivando a continuar gravando aqui pro canal. A tá mostrando tudo. Porque é super cansativo, gente. Você tá na reforma, mudança. Você tem suas coisas pessoais pra cuidar. Aí vem casa. Vem a vida de casada em si mesmo. Então, assim, é se virar nos trintas. Eu tô dando o meu melhor aqui no canal. Amo gravar pra vocês. Então, assim, muito obrigado pelo apoio de cada um. Que vai aqui, deixa sua mensagem. Que vai lá no Instagram. Manda mensagem no privado pra mim, no direct. Então, assim, é só gratidão. E espero vocês nos próximos vídeos. É nos próximos mesmo. Porque vem muito, 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 muito vídeo. Então, até o próximo vídeo.